E gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, abertura de caixa da Avon, tá? Como vocês puderam ver, ainda continuo fazendo pedidos normais. Campanha 9, tá? O André Lins recebeu a caixa do 8 ainda e eu já tô na 9, viu André? Aqui a gente recebe bem antecipado. Eu não sei se faltou outro boleto ou se não veio mesmo. Tá escrito como 2, 1, tá por aqui em casa, não sei. Mas o pedido era mínimo nesse cadastro. Já a gente fala sobre esse cadastro maior, que é o da minha irmã. E vamos falar sobre esse aqui, peraí. Hoje é o dia das perdas, então a gente perdeu o estilete também, vou usar tesoura. Mas é melhor do que um facão ferrujado, brincando, hein André Lins? Eita, Jesus! Eu fiz um pedido mínimo no meu cadastro, porque... Olha, quase matei meu dedo. Porque como o meu cadastro tava com uma meta muito alta, eu só fiz o pedido mínimo mesmo pra manter o cadastro. Tá? Enquanto a meta do meu Mundavam Turbo não abaixar, no meu cadastro eu só fico fazendo o pedido mínimo. Então foi mais ou menos 125. Tô sem a nota aqui, por isso que eu tô chutando, mas foi mais ou menos 125. 25. Eu acho estranho alguns plásticos virem já estourados. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Ainda bem que tá gravando o vídeo. Foca nisso aqui! Cadê os meus produtos, Brasil? Tô chocado! Minha Mãe Eterna! Olha isso, veio as revistas. Gente, ainda bem que existe o vídeo, né? Tá? Vamos falar que é mentira, ó. Abri junto com vocês. Ó, veio a nova revista que eu vou comprar esses perfumes exclusive. Vocês querem resenha? Vou comprar, porque agora a embalagem tá linda, né? Moda e casa e a guia de negócios. Gente, nesse pedido aqui, tinha um kit daquele do Alfa. Esse splash de pera e magnólia. Deixa eu ver o que tinha no pedido. Tô entrando no site da Avon aqui. Então, gente, mas assim... Ai, não é esse cadastro, é o outro. Pera aí. Gente, a Avon é uma caixa de surpresa. Tive que pausar o vídeo e conversar com meu pai, que pegou a caixa. Porque eles entregam com as galinhas, né? Daí, tipo, quem pega minha caixa é meu pai, porque, né? Não tem condições. E o que acontece? Esse pedido aqui também é do Tayla Ferreira, que é a minha irmã. Não sei se vai dar pra vocês verem, né? Foca, filha. Mas esse é o da Tayla... Ah, não tem problema o endereço, não. Aí, é o da Tayla Ferreira, tá vendo? Então, essa caixa aí, aquela, também é da minha irmã. A minha caixa, não sei por que não veio. Mas eu fiz um pedido mínimo nela. De 120, 100 é alguma coisa, tá? Então, veio esse splash e as revistas. Não sei por que motivo veio separado. Esse splash eu pedi pra pronta entrega. Porque eu tenho um hidratante, achei muito cheiroso. Talvez eu faça uma resenha. Se tiver bastante pedido aí, eu faço. Esse foi o último lançamento. Que é o Pera e Magnolia. Tá? Então, os dois pedidos são da minha irmã. Cadê a minha caixa? Não sei. Não sei nem se o vídeo vai entrar hoje no ar. Que é quarta-feira. Porque como a minha caixa não chegou, eu vou ter que conversar com a gerente. Ver o que aconteceu. E aí, eu volto. E qualquer coisa, eu junto o vídeo, entendeu? Mas, ó. Esse, então. Por isso que só tem uma nota fiscal, tá? O vídeo vai ficar longo. Porque realmente é difícil, ó. 723 pontos, eu consegui. E a meta tava 325. Então, a meta muito boa, né? E aí, esses foram os produtos e paguei 386,19. Tá? Não sei o que aconteceu. Vou perguntar pra gerente. Vou entrar no site e dar uma olhada. Tá? Será que faltou o pedido inteiro? Por isso eles não enviaram. Vai saber, né? Agora, a gente vai pra esse pedido aqui. Tá? Eita, bexiga. Colado, como sempre, né? Horrível de pegar. Com a mão. Aí, veio encomenda de cliente. Porque eu não peço quase nada da mole casa, né? Da Nitron, que vem em vários potes. Muito bacana esse daqui, né, gente? Material bem bom. Não é até o mole, não. A maioria é pedido, tá? Duas tintas de cabelo. Da mesma cliente que comprou as outras duas tintas. Ela disse que gostou da cor, mas não era a cor que ela usava. Ela chutou e chutou errado. Mas gostou da cor e pediu mais duas. Tá vendo? A gente tem que arriscar. Fazer o quê? Nem sempre a gente vai conseguir atender 100% das pessoas. Porque a gente não tem o produto em mãos, né? Não dá pra ter tudo. Não dá pra ela testar a tinta antes de comprar, né? Esse baldezinho pra colocar os pés, como é que é o nome? Bacia, pede curlux. Também é de cliente, se eu não estiver bem enganado. Mas é. É, desodorante do musk. Foram seis ou sete. Que o meu cunhado pediu, porque ele sempre usa. Eu pedia mais. Então tem dois. Quatro. Cinco, seis, sete. Ele só usa dessa fragrância. Musk, marini, tá? Continuando. Esse aqui também é encomenda de cliente. Por Blanca e Farway. Desodorante da minha revendedora. Ela vendeu pra algum cliente dela. Sacolas. Fui eu que pedi. Ó, pedi as presenteáveis. São três. Eu acho que foi tudo eu que pedi. E essas menorzinhas aqui. Eu que pedi, porque eu adoro pra entregar presentes no dia das mães, né? Canecas. Do Hulk. E esse outro é do Iron Man, né? Esqueci o nome dele. Encomenda. Vocês viram que mesmo na quarentena o pessoal tá comprando, né? Avengers também encomenda, se eu não estiver enganado. Essa caixa de sabonete, eu acho que foi aquela caixa que tava na promoção. Não tenho mais certeza. Mas eu acho que foi a caixa que tá em promoção. Aí eu peguei uma. Mas não era pra vir dessa nada. Era pra vir da sortida. E veio dessa, enfim. A gente sabe que, como eu disse no vídeo anterior, que nós estamos passando por uma situação difícil, onde as empresas estão focando mais em outros produtos. Só que, tipo, não enviar o pedido é complicado, né? Espuma de limpeza facial. Peguei pra pronta entrega. Quem quiser resenha, pede. Porque talvez eu vá usar depois que acabar o que eu estou usando atualmente. Então, espuma de limpeza. Porque eu tinha muita curiosidade em usar uma espuma de limpeza ao invés de um sabonete líquido. Tá? É normal a seca. Eu acho que a minha é mista. Mas dá certo, geralmente. O Avon Care e o Renovar. Renovar? Os dois são de cliente. Esse óleo também é de cliente. Amor e Champagne. Realmente, também é de cliente. Muito doce. As formiguinhas mesmo. Esses desodorantes são todos de cliente. Luisa Burnet, Farway. Minha revendedora que vendeu, tá? Como que funciona? Eu dou 15% pra ela. Nossa, esse daqui veio todo derramado, olha. Todo derramado. Eu dou 15% pra ela. E aí, eu fico os outros 15%. Porque, para não ter pedido, é uma coisa difícil, né? Se você for ficar passando pedido toda hora, não tem dinheiro que pague, né? A gente precisa vender pronta entrega antes de começar a pedir mais. Aí, eu só peço o essencial. Toda campanha eu peço o essencial. E o resto, eu deixo pros revendedores completarem o pedido. Toque de amor e por blanco. São todos os desodorantes de cliente, tá? Tem muitos, então, por isso que eu não tô contando. Só tô mostrando. 0,15, Musk. Tem mais dois do Radiance. Mais do Musk, que eu achei que eu tinha pedido menos, mas acho que talvez seja de outro cliente. Água de colônia também é de cliente, porque essa linha Kerr aqui... E eu quase não pego pra pronta entrega, porque o pessoal quer mais a Mamãe Bebê ou da Jiquiti. Mas, uma hora, eu vou tentar investir nela pra ver o que dá. Beige médio, pó. Mate Real. Olha pra cabelo, argã e coco. Encomendo também. Lâmina com pente, sobrancelhas, adultos. Encomendo também. Tudo encomendo, gente. Esse lápis também, tá? Color Trend. Vem em foco. Não fala a cor, mas é delineador retrátil para lábios. Ah, esse aqui é da minha vizinha. Aí, temos um batom, que deve ser de alguma cliente, na cor. Tendência é violeta, porque eu não peço mais batom pra pronta entrega. As pessoas, às vezes, chegam aqui, ah, eu quero batom vermelho. Acontece demais. Tenho cinco vermelhos, a pessoa não quis nenhum. Ela vai em comenda da revista. Entendeu? Então, batom é um negócio muito pessoal, não dá. Eu vou ter só o essencial, só uns de emergência, quando acabar os meus. E vou investir em outras áreas que eu sei que vende mais. 300 quilômetros, Black Essential. Mais olhinho, que deve ser de outra cliente. E pra finalizar, mais rolom, porque essa vez foi um pedido de rolom, né? Gente, e é isso, meu. Não sei o que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like, favorita. Se vocês, se eu voltar aqui, pra fazer o vídeo, não liguem, tá? É porque realmente não chegou a minha caixa, eu queria mostrar. Ou alguma coisa eu faço a parte 1, depois eu faço a parte 2, tá? Mas é isso, gente. Quem gostou, dá um like, favorita. Estamos tentando se manter na quarentena. E um beijo a todos, gente. Tchau!